E aí é o futuro ineficiente e ação de migração e migra Mike tá pouco migra mais aqui a estabilidade tem infraestrutura e tem alguma infraestrutura também pega mais aí galera que a gente precisa trabalhar lá é isso eu fiquei tão negativo agora que tá rolando transferência coletiva diminuiu muito porque alguma alguma indústria meu tá minha tá quebrando e eu não vi qual olhar depois e aqui rapidinho é uma parada vamos olhar aqui na verdade no mercado aqui nos goods de luxo yes olha só pera a gente não tá produzindo why a gente não construiu essas parada a gente não construiu construiu não construiu não construiu pô tá zoando Ué Ué galera Cadê a nossa indústria de arte? Academia de arte tá aqui Ah não consegue contratar Será que eu tenho acadêmicos lá em castela? Vamos ver se a gente tem acadêmicos aqui 17k de acadêmicos tem Quantos acadêmicos a gente precisa? 850 Será que tá faltando aristocratas? É isso? Exato Não tem 32k What the hell? Ah Tudo bem A gente quer mudar isso aqui A gente vai colocar só acadêmicos E diminuir aristocratas 150 menos Daí fica só acadêmicos Eu acho que fica melhor E isso aqui A gente gasta um papel a mais E produz uma obra de arte a mais É sentido né É sentido E obra de arte galera É uma coisa que a gente pode exportar Entendeu? A gente é o quarto produtor mundial De obra de arte Detalhe que a gente nem produz Nossa produção é zero Multiplayer dos streamers Num sabadão aí Ah seria da hora Seria da hora Eu vou ver O Arcanthus Eu acho que ele falou De talvez fazer um multiplayer Eu toparia Acho que seria da hora Pode tirar uma dúvida Tem como anexar a união pessoal Sem ser por forma Sem ser por formar país? Cara União pessoal Eu não sei Eu não vi união pessoal Aqui dentro do jogo Vocês viram? Quem tem união pessoal Aqui no início? Ou você não tá falando de victória? Suécia? Eu confesso que eu não vi Eu não sei Não vi Eu acho que união pessoal Nesses casos aqui Vão ser Vão ser Decisões bem específicas Ah! A gente pode fazer uma expedição Pro Rio do Congo O que isso vai dar? Proção africana Sei lá A gente poderia fazer Uma decisão Ao menos Três personagens Do país da Espanha Tem função de general Admiral O país da Espanha Precisou Quinina Daí ativa o evento Expedição do Rio do Congo Será que a gente quer fazer isso? I don't know A gente ainda não tem O esquema da malária Deixa eu até olhar Aqui dentro Sociedade O que falta pra gente ter O esquema da malária? Ué 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 Vacina da malária Em teoria a gente já tem Não era aqui? Isso que dá investimento Então aqui Olha lá Remove todos os efeitos da malária Nas suas colônias Dos estados Exato Ok Então em teoria A gente conseguiria Colonizar aqui Sem grandes problemas Olha só 650 dias Demora demais 95% a menos Por causa da malária severa O que tá parando a gente aqui É a malária severa Mas tá parando a Grã-Bretanha também De 4 de janeiro De 71 Tipo Vai ter o próximo crescimento Velho Não vale a pena What the hell Tudo bem que você não paga Nada por isso, né? Você paga ponto diplomático só Tem alguma coisa aqui que Ah, missão civilizadora Talvez Leva a prevenção da malária Daí a gente não tem Aqueles efeitos lá Remove todos os efeitos Da malária severa Exato Tem que vir aqui E depois aqui Pra conseguir pegar Pra conseguir remover aqui E de fato Conseguir Colonizar bem Tá, eu não Eu não quero colonizar não É Não Não quero Você gosta de mim? Eu tava do seu lado Na sua guerra Você gosta de mim? A única negação grande Agora que não gosta de mim É o Estados Unidos De fato, né? O Chogunato Japonês Ele já é leal E já é bom Isso já faz Eu conseguir anexar ele Já faz Obviamente da guerra E tal, né? Mas eu já consigo anexar ele Que é muito bom E só dá 18 pontos de infâmia Cara, transformar em fantoche É muito OP nesse jogo Eles tem que modificar isso aqui Legal, vamos lá, galera Então, o que a gente tava fazendo? Ah, eu tava tentando descobrir Por que a gente ficou tão negativo, né? E daí no mercado Nós notamos A gente tá com um pouquinho De necessidade de ópio, né? Que é insano Alguém que vende ópio? King E eu nem gastaria muito tempo Então, vamos comprar de lá Nas construções A gente tá fazendo o que Exatamente agora? As fábricas Depois vai entrar um monte de porto Pra gente parar com o problema De comboio, né? Acho que tá ok Vamos deixar a coisa evoluir Um pouquinho E eu acho que a gente já vai Melhorar a situação financeira Tá bom? Você passou a gente de novo Ela sempre dá alguns booms, né? Inclusive o PIB dela Passou a gente agora Momentaneamente E agora diminuiu Eu olhei certo? Sei lá Ai, então não Eu sou mãe quinta potência De novo A Prússia tá Tocando terror aqui em cima Deixa ela Eu tenho quase certeza Que nessa região aqui Aparece muita borracha Tá? Que é uma Um dos produtos Que a gente vai querer ter Né? Esse cara aqui Sião Ele ainda é É monarquia absoluta Se eu quiser Declarar guerra, né? Deixa eu ver Uma bagunha Vamos declarar interesse Deixa eu tirar Esse interesse A gente tá fazendo Alguma coisa com a Rússia? Não, né? Esse interesse da Rússia aqui Bora botar aqui Beleza, ok Deixa o interesse ali surgir Deixa o interesse aqui surgir Eu quero ver Quanto Que a gente gastaria Começar a custear Quanto? Dois Tá, peraí Vamos Deixa eu ver direitinho Será que eu já consigo ver Qual produto que tem? Não consigo, né? Aqui tem seda Ok? Já é ótimo Vamos ver aqui Madeira Ópio Seda Cana de açúcar Rancho Fumo Pesca Ferro É universidade aqui What the hell? Cultivo de seda Banana Chá Madeira E aqui Fazendo de arroz Plantação de chá Ópio Seda Não tem tinta, né? Ah, aqui tem tinta Pronto Plantação de tinta Dá 17 unidades Aqui, bom E aqui Plantação de chá Café Pesca Milhão de chumbo Plantação de seringueira Pronto, aqui ó Exatamente aqui Aqui dá pra colocar seringueira Só 5, né? Não é muito Aqui dá 16 Pronto Ah, então o Jor Que é o cara Diplomaticamente Ele tem um pacto de defesa Com Dainan E com Portugal Tá, então é melhor que a gente declare guerra em Dainan Por quê? Porque daí Jor vai ter que... Vai ser arrastado Certo Ópio Ópio Seda Eu acho que eles não vão ter borracha aqui Seda São de café Pesca Ah, tá bom Então a gente quer tentar declarar guerra nesse cara aqui Em Dainan primeiramente Nesse cara aqui que a gente quer anexar O problema de Dainan é que ele é populoso pra um caramba Tem 7 milhões de população Só pra vocês terem ideia Então é uma nação complicada de se anexar Ah, a nação Target é essa aqui Jor, né? Jor tem muita seringueira aqui, ó 16, né? Aqui só teria 5 Então o Target é Jor Jor não tem tanta gente assim até onde eu me lembro É, de fato não tem E aqui, quantas pessoas tem aqui? 245 Ok Ou a gente pode ir pro Brasil também Também é uma ideia Aí Dainan aqui, na minha opinião É o melhor cara Falta comercial e produtiva Roupa Tá bom Roupa a gente pode parar de vender roupa Se não tá em produtiva a gente para Vamos dar uma olhada aqui Mercado Detalhes Proíduos de luxo Tá faltando roupa Tá faltando Furniture Pra variar Ok Deixa essas coisas subir um pouco o preço aí Não tem problema não Faltando muito destilado também Uau Uau Faltando muito destilado Porcelana Chá Por incrível que pareça Tá faltando bastante Vinho E café Ok De fato Anexar o Brasil não seria uma má ideia Ter o Brasil do nosso lado Tá, deixa eu ver aqui Fantoche Pra isso aqui 36 pontos de infâmia Países que vão se juntar ao inimigo Birmania Onde é Birmania? França é o Soberano Camboja Luampang Que possam se juntar E esses caras aqui é neutros E daí tem Dainan Jor E Sion Tá Só pra eu ver uma coisa Se eu quiser fantochar isso aqui 34 Então seria 36 Mais 34 Já deu 70, né? Mais isso aqui 5 Numa porrada só? Hum Será? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui na parte militar Pessoal Trocado Parte militar A gente não tem A gente precisa Consumir indústria de bala Acabei esquecendo Indústria de munição Eu tenho Uma aqui Uma aqui? É isso? Ah, de fato eu tenho Ah, mas você tá dando prejú, né? Dá prejú porque ela parte de itens bem caros E ela não tá vendendo Fábrica de munição Ok, ok, ok Vamos lá Deixa eu vir aqui nos militares rapidinho Guarnições Aqui é ruim Vamos em construção e desenvolvimento E daí nos quartéis A gente quer colocar Os caras de escaramuça Daí a gente vai utilizar munição Pra um caramba Deixa eu ver se isso aqui Dá uma aquecida nessa indústria Vamos ver se dá uma aquecida na indústria Ah, é, tá faltando na real, né? Ok Cada indústria Produz 55 Aqui ela tá com o máximo de contratação Tá vendo, pessoal? Então aqui ela não tem segredo Produz 55 Tá A gente tá Num déficit de quanto? 133 Preciso de mais 3 Então eu construí duas aque E uma aque Certo? Beleza Em teoria isso supre Nossa necessidade De bala Ah, o restante a gente tem Aparentemente O restante a gente tem Tá, então Na parte de construção Vamos aqui nas obras Próxima página Próxima página Provavelmente a gente vai precisar de mais A gente tá produzindo mais Um monte de quartel ali e tal, né? Mas que é uma boa ideia Vamos fazer isso Vamos passar a alça também Se tudo der certo Vamos no mercado Isso aí tá ok Tá faltando café Tá faltando um monte de coisa Madeira pra variar Vidro Velho do céu O que eu vou fazer, né? Na minha vida Faço que faço o vidro E simplesmente não vai Não preciso do último nível Aqui Consumir petróleo How? What? Boa tarde, Bruno Como é que você tá? Vale a pena dominar diretamente As nações da África Só fazer fantoche Cara Fantoche no geral É mais efetivo Só que demora mais tempo E também depende Do que você quer Você quer só os goods Então fantoche Você quer mão de obra Daí Outra coisa, né? Velho do céu Tá, eu quero aumentar Nossa fábrica Nossa produção de vidro Pra variar Vidro 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Trantado de paz Os cara forçou tudo ali e tal Beleza Tamo junto, Prússia Deixa eu olhar aqui Na parte diplomática Como é que eu tô De infâmia? Ah, eu tô alto De infâmia ainda Tô muito alto De infâmia Tem que Tem que queimar Mais um pouco aqui 59 de infâmia É muita coisa Pra gente fazer Nenhum movimento aqui não Não adianta a gente Olhar pra lá Com o olho grande não O que vai terminar De queimar? Quando? É 1 0, 1 por semana Tem 59 Uau 0, 1 por semana São 10 semanas Dá um mês Na verdade Sei lá 2 meses vai Cada 2 meses Eu queimo 1 Então são 59 59 vezes 2 Dá 118 meses 118 meses São mais São o que? 10 anos? 10 anos ainda Preciso queimar mais rápido Tem que queimar mais rápido? Tem Que jeito é esse? Parar de melhorar Com esses caras Trabalhando São neutras Desfazes prejudicar O que? Progresso E foram as relações Mútuas Mudarem menos um Pera Um Lato Eu tô prejudicando Minha relação com você? Não Você tá tentando prejudicar Sério? Uau Sério Não Assim Você tirou pra ser Meu inimigo Quase caí da cadeira Jovem Lucas Como é que você tá? Tem que aumentar uns pontos Pra queimar mais rápido Sim Mas a alça Tá piorando A relação comigo A Rússia não tá A alça tá Deixa eu ver se eu consigo Exportar alguma coisa Eu consigo exportar fertilizante Vamos exportar essa parada aqui Exporta pro Brasil Exporta pra Rússia Nóis Exporta pra Alça Pronto Ah O que mais que eu consigo exportar? Hello there Clippers Vamos exportar Clippers Pra Rússia E pra Alça Pronto Seja bem-vindo Palhaco Como é que você tá Meu querido Vamos no mercado aqui de novo Luxo Tem alguma coisa que eu consigo exportar Nada que seja exatamente interessante Oh Quadros Quadros Ah galera A gente esqueceu de Ah Crap Vamos lá Construções Fábrica de quadros Cadê elas? Academia de Arte A gente quer mudar isso aqui tudo Pra Arte Realista E quer mudar isso aqui tudo Pra Independentes Uh Mais de milão de prestígio Chegando aqui na Alça Chegar na Alça e falar E aí meu querido Qual é que é? Hum Qual é que é? Assumir dívidas Posso assumir dívida de muita gente aqui né Incluir da Escandinávia Escandinávia Não Você não aceita Vai Ela só é ruim Não deveria ser tão ruim Não é broad? Você é um dono no lugar Será que vale a pena? Não vale não Whatever Whatever Torei pra isso Cadê a opressão imperialista? O lugar de menos um Pra eu ficar em três Tá Só que agora Tá Ele continua rival Tipo Ele realmente tá falando Nós somos rivais E é isso Hum Meio que tem um exército grande Não quero ser seu rival Que isso Não tô entendendo Isso aqui dá menos 20% Tá bom Entendi Isso aqui acelera E diminui a chance Isso aqui diminui em 10% A chance Tá Tipo Foi ruim O resultado Essa é a questão E daí eu quero que a galera Se torna radical Whatever Se torna radical Inclusive tem radical demais agora Vamos vir aqui na parte Das instituições E vamos subir A aplicação da lei Quero ver esses caras Os caras radical Ah Sou radical Então radicaliza aqui Vamos ver Seja bem-vindo Quem? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Taga mal T T What? Não entendi Monique Seja bem-vindo E o Panda Como é que você tá Meus queridos? Tudo bem? Obrigado pelo follow aí galera Sejam todos muito bem-vindos Desbloqueamos Câmera Boa, boa, boa Câmera, luz, ação E nós queríamos desbloquear o que mais galera? Lembra que eu falei que uma coisa que era Uh Uh, capital aberto Yes Yes Queremos capital aberto Queremos abrir o capital de tudo Vamos inaugurar a bolsa de valores Fundos mútuos Os capitalistas ficarão felizes Isso aqui Mas não era isso que a gente queria não A gente queria outra coisa Lembra que eu falei? Ah, dinamite Dinamite Porque a gente quer evaporação a vácuo Pra produzir mais a dinamite Dinamite tá sendo um problema pra gente, né? Não é isso? Bom Não é mais Vidro é Vidro é Mas pra produzir mais vidro Eu preciso de plástico para uso doméstico Daí eu uso Daí eu usaria Petróleo Cara, mas capital aberto é muito bom Porque você aumenta a quantidade Você aumenta muito a quantidade capitalista na nação Uh Galera Fertilizante melhorado Agora a gente não precisa Vagões de aço Habilitou ali das ferrovias E tal Eventualmente a gente ia precisar mesmo A borracha É interessante pra gente Nessa parte aqui Seria importantíssimo Aqui não tem nada assim Muito importante nesse momento não O mais importante é fundo Mútuo Que é 10 cargas Seria 32 meses Em compensação Se nós pegássemos Plástico Isso aqui é 9 anos Meu Deus, não dá não Eu preciso Eu preciso de muita coisa Isso aqui é 24 meses Dinamite Daria evaporação A vácuo Aumenta a nossa produção De Eu vou Eu vou de fundo mútuo A gente vai de fundo mútuo Galera Fundo mútuo vai ser muito O pé Muito o pé Você sabe onde mostra qual material cada pop consome Eu juro que eu procurei essa informação pra caramba e não achei Vamos procurar de novo Vamos procurar Eu procurei isso pra caramba e não achei Renda deles em mercadoria Pra suprir Pra suprir suas necessidades Quanto melhor a condição financeira Mais mercadorias Eles comprarão Os pops Criarão necessidades mais diversificadas e luxuosas Conforme a condição financeira melhora Tá Tá Eu já entendi como que funciona Olha só Na real é o seguinte A gente tem que ver a condição financeira do cara Esse cara aqui O proletário Ele tem 14 de condição financeira nesse momento Tá bom Essa é a condição financeira dele É mais complexo Acho que não dá pra ver Tipo assim Olhar um pop O que ele consome Mas a ideia é o seguinte Quando você passa o mouse aqui Se for uma mercadoria de consumo Aqui Pops de nível de 15 a 99 Vai consumir isso aqui De condição financeira Aí você tem que olhar Na sua nação Quem tá entre 15 e 99 Você vai saber o que ele tá consumindo Entendeu? Se a gente vier em grãos aqui por exemplo Se a gente vier em grãos aqui por exemplo Tá escrito ali ó Pops de nível de 1 a 29 Então todo mundo que tá em condição de 1 a 29 Vai consumir grão Entendeu? Então o consumo ele pode variar um pouquinho Nossa Agora eu entendi Agora eu entendi Só é bom com tributação proporcional No mais Eles ficam só mamando a economia O que? Vaca no futuro Pensa em trazer mais vídeos Tutoriais Além daquele guia que você postou Cara Provável Provável que eu faça alguns tutoriais Rápidos De coisas específicas Agora Coloca o mouse em cima do salário anual O salário anual de quem? Ah Dos pops Procurei muito também Queria saber se os países Não foram consumindo mais carvão ou madeira Tá Mas acho que agora ficou respondido né Acho que agora a gente já sabe Como é que funciona né Legal Ainda bem que você fez essa pergunta Porque em algum momento Eu tinha esquecido de procurar isso de novo O Valência tá com problema de tributação Quem faz mais Burocracia Deu? Deu burocracia? What? Deveria ficar ali? Você não tem? Ah Tá aqui Faz mais dois né Então aqui na parte da obra Página anterior A gente sobe isso Ah Uma parada que vai precisar Aqui daqui a pouco Vai ser chumbo né Mas chumbo A gente tá com a produção Tá com a produção bacana Aço a gente tá começando a precisar Carvão tá precisando Velho carvão precisa demais Meu Deus Ah Eu preciso Eu preciso de madeira Indústria Aliás Recurso Recurso Cadê? Madeira Ops Cliquei errado Bora Deixa eu produzir isso aqui rapidinho Porque madeira Madeira costuma ser rápida Vai Cadê? Madeira costuma ser muito rápida Então deixa a madeira primeiro aí Já vai abaixar Olha lá Já tá positivo de novo A grana Provavelmente Oh no Cai de novo Não Deixa eu passar Pálsia Sai É meu rival Vou declarar Rival Tá mudando em menos um Galera Não tem jeito Alguém quer ser meu amiguinho? Alguém quer ser meu aliadinho? Formar aliança Que tal? 35? Que raio de motivo Eu não posso Melhorar a relação com você Ele não faz nada comigo O cara não é meu amigo Você é cauteloso Melhora com a França Bem melhor Eu tô viajando na maionese Muito melhor melhor Melhorar com a França Tá zoando Deixa a Áustria Se ferrar Ok Ah repetidores Isso que faz Fuzis de repetição Na indústria de armamento Boa O sino de ferramenta Aqui tá tendo prejuízo Aparentemente A gente não tá conseguindo vender Os produtos aqui estão caros Nossa indústria Siderúrgica A gente tem que aumentar ela Falando nisso Indústria siderúrgica Não tinha uma parada Que a gente tinha evoluído Pra você? Ok Não, não era isso Realmente não lembro O que que era agora Tá E aqui na parte da construção Lá nas obras A gente quer subir também Porque Isso aí cara É um problema Deixa eu só olhar uma coisa galera Nas indústrias Indústria siderúrgica Produz quanto de aço? Noventa Tá devendo quanto Tá devendo muito Mas tudo bem Dá pra Dá pra tancar Dá pra tancar Daqui a pouco a gente vai começar A precisar de vagão De novo Ferramenta que tá sobrando Interessante A alça realmente Nos passou A alça realmente nos passou Construiu todos os quartéis Já? Já? Por incrível que pareça Cento e setenta e oito Exércitos Cento e cinquenta Conscritos A alça tem quanto? Cento e vinte e um Quase, quase Quase a mesma coisa Quase Parte de militar O que que tá faltando? Munição E artilharia, certo? Pera Eu vi uma coisa errada Ferrovia Uh Tá faltando ferrovia aqui, galera Faz aí Isso também é importante Subiu a ferrovia Tá